Sapequinha É o caminho dos cerrados Corrindo nos paredão E as jovens dançando Rebordando-se para Na caverna vem dançando Rebordando-se! Alô, família Batmão! Alô, Bergui Lima! Alô, Bergui Lima! Agora é uma grande voz! Cadê você rapaz? Agora é meu serve! E toca a roupa roca metade Eu souzinho, eu souzinho! Toca a roupa roca metade Eu souzinho, eu souzinho! Toca a roupa roca metade Eu souzinho, eu souzinho! Toca a roupa roca metade Eu souzinho, eu souzinho! Galera, que som é esse? E a gente dá uma de dão É o caminho dos cerrados Corrindo nos paredão E a novinha vem dançando Rebordando-se para A novinha vem dançando Eu quero ver você! E toca a roupa roca metade Eu souzinho, eu souzinho! Eita, Maia! Esse é demais! Essa é a latada do parê Olha o nosso terceiro ganhando Velos frios! Vamos, vamos! Eita! Baixa mais, né? Baixa mais, né? Galera, que o som é esse E a gente da amontidão É louvinha Oi, meu amor Toca um barroca, beca, gostosinho, gostosinho 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 E todo mundo quer saber O que ela não me deixa Todo mundo quer saber O que ela não me deixa Não anda de cara amarrada Não anda jangada Não anda de cara amarrada Não anda jangada Não se queixa Ela é bem amada Eita povo besta Ela é bem amada Bora, 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 bora! É uma citada Tapada, galopada e vai É uma sentada, tapada, galopada e vai É uma sentada, bora Canal do Maia Chagas e cabelo do meu filho Chama no piseiro e todo mundo quer saber Por que ela não me deixa Não anda de cara amarrada, não anda zangada, não se queixa Ela é bem amada, eita, pouco festa Ela é bem amada Agora é o Maestro É uma sentada, tapada, galopada e vai Agora branco É uma sentada, tapada, galopada e vai É uma sentada, tapada, galopada E todo mundo quer saber Por que ela não me deixa Por que ela não me deixa Não anda de cara amarrada, não anda zangada, não se queixa Não anda de cara amarrada, não anda zangada, não se queixa Ela é bem amada, eita, pouco festa Ela é bem amada Bora, 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 bora É uma sentada, tapada, galopada e vai É uma sentada, tapada, galopada e vai É uma sentada, tapada, vai, 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 vai Para Messias, começar a trilha dela Para meu preto Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eita que tem mais sucesso Cadãozinho, cabelo do meu fim O Gil vou pra vaquejada Vou levar uma vaqueira Pra nós dançar um forró O Gil vou pra vaquejada Dançar uma rocha Eu vou levar uma vaqueira pra nós cortar Meu desnobri A senha do desvendeiro É colocar no forró Uma voz do estrangeiro Eu desnobri A senha do desvendeiro Coloca aí meu maestro cabeludo Vai, vai, vai Vai, 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 vai Bora, branco, meu filho Cadê o filho? Vou pegar o milho lá Hoje eu vou pra vaquejada dançar arrochar o nó Vou pegar uma vaqueira pra nós cantar o forró Hoje eu vou pra vaquejada dançar arrochar Eu vou levar a Claudiane pra dançar o forró Eu descobri a senha do desmonteiro É colocar no forró uma voz do estrangeiro Eu descobri a senha do desmonteiro Coloca aí mais essa cabeludo, vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Bora aí Corte o forró, minha filha E hoje eu vou pra vaquejada dançar arrochar o nó Vou levar uma vaqueira pra nós cantar o forró Hoje eu vou pra vaquejada dançar arrochar Eu vou levar a Claudiane pra cortar o forró Eu descobri a senha do desmonteiro É colocar no forró uma voz do estrangeiro Eu descobri a senha do desmonteiro Coloca aí mais essa, vai, 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 vai Vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Sadãozinho, cabelo do meu filho Bora, meu balé O nome dele é Eita, seu menino Vai, bebê Eita Esse, especialmente ele é o padrinho, nós Eita, caramba, 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 caramba Eu tinha safadinha, eu sou o seu professor, carinha, limpo, barulho, garamba, gente É, mas é inercer, humane você provoca, eu sou experiente Experiente não há nada, e condição, eu caio na sua lábia E tentação, não sei o que fazer, porque eu nasci assim Os perto não há nada, experiente, peru, vi Experiente não há nada, condição, eu caio na sua lábia E tenta só, tá sem o que fazer Porque nasci assim, esperto na nada Experiência, vem novinho! Bora pra coelha! Alô, nas películas! Vai no santo! Ai, seu menino! Vem no santo, vai! É isso aí, velho! É me dar carinho, é me dar rabo Que é me dar bezinho, que é me dar calor Batinha, safadinha, eu sou o seu professor Carinha de boba não engana gente É maçosa, mas é indecente Não para, você provoca, faz seu sorriso Experiência na balada Em condição, não caiu na salada E tenta só, tá sem o que fazer Porque nasci assim, esperto na nada Experiência, experiência na balada Em condição, não caiu na salada E tenta só, tá sem o que fazer Porque nasci assim, esperto na nada Experiência na balada Em condição, não caiu na salada E tenta só, tá sem o que fazer Porque nasci assim, esperto na balada Experiência na balada Experiência na balada Em condição, não caiu na salada E tenta só, tá sem o que fazer Porque nasci assim, esperto na balada Experiência, vem no bê! Busca! Rota bebê, prepara neném Vai, 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 vai Vai, a gente está no Brasil Ei, mais, senhor Ai, homem, homem do céu Caixa, a Serra e o Salvador Agora, Forrazão, nossa Péca Aumenta aí, roubado Ele morre ganhando Vem dançar comigo porra de reto pra lá 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 Vai tá nem lá, vai tomar lancha, banha de piscina Bebe já tá gelada, pode se amar as amigas Já só toma uma, ai Vai atualizar, pega aí, vai e toma Pode já tá riqueiro porque a vida é forte Que quem eu tá pagando, tá porra de reto pra lá Eu tenho encariceno, tá porra de reto pra lá E amanhã já tem o cedo, já que eu leva a safar Ei, morineia do campo, tanto malhado Vem dançar comigo porra de reto pra lá Vem dançar comigo porra de reto pra lá Vem dançar comigo porra de reto pra lá Ei, morineia do campo, tanto malhado Ei, é roubado! Vem dançar comigo, porrada e rodo colada 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 Tando malhado, vai Tando malhado Ei, maurinha do corpo Tando malhado Demacinho logo aí Geninho testado Raqueiro raio suado desde cedo Uh! Tando calado Alô, cabeceira da bacaba Uh! Hey! Bora testado, bora testado Vamos aí! Bora forrar! Prepara aí! Uh! Uh! O DJ Uh! Uh! Eu passei no canal do Maia Uh! Uh! Precisa regar Que tu tá me querendo Tá pra ver no seu olhar Tu já tá percebendo Uh! Eu já tô percebendo Uh! 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 Que tu tá me querendo Que tu tá me querendo Então vem cá A cama pego E vamos te amegar Uh! 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 Que tu tá me querendo Então vem cá Então vem cá Vamos fazer E tu tá me querendo Então vem cá Uh! Uh! É tu tá me querendo Uh! 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 Para a moita do Brega, o DJ Alô, Belos Frios, o moral da região do Brasil Vamos já Perão de Belo Frios, vai pra cá pra nós agora Prepara aí Vamos pra Bora, minhas bailarinas Chama Sai do meio paralelo A vaquejada começou Já tá todo mundo bebo Já tá tudo preparado Gói de caos e de gelo E depois da meia-noite Já tá todo mundo bebo Tecladista, solta o sol aí, puleiro Alô, Jenaína Alô, Jenaína Bora, Verde Bora, Cabinudo A vaquejada começou Já tá todo mundo bebo Já tá tudo preparado Bora, Liz E depois da meia-noite Já tá todo mundo bebo Tecladista, solta o sol aí, puleiro Bonapapá Urru E depois da meia-noite Canal do Maia Bonapá Urru Se a danza já abenôra do meu filho E depois da meia-noite Em個 na país A vaquejada começou, já tá todo mundo bem Já tá tudo preparado, gosto de carro e sujeiro E depois da meia-noite, já tá todo mundo bem Abre o mundo, solta o solo, aí fuleiro E aí? Abre o mundo, solta o solo, aí fuleiro Volte mais uma, meu maestro Mesa! Eita, será que tem periquita solta hoje aqui? Será? Acho que não E aí, Sapequinha? Tem muita periquita solta? Tô presa A periquita voa, a sapequinha gostou A periquita voa, a periquita voa, essa daí é valente A periquita voa, oi vai sentando no pau, no pau, no pau Oi, vai sentando no pau, no pau, no pau, oi vai sentando É liso, a periquita tá solta ou tá presa? Muito bem Oi, no pau, no pau, e vai sentando Galeguinho, tá presa, a periquita tá solta Já fez o pix, só se quiser o pix, cor do teimão A periquita voa, a periquita voa, a periquita voa A periquita voa, a periquita voa Larissa, ele já fez o pix? Esse porch não tem não No pau, no pau, no pau Pijote, pijote Oio vai sentando no pau No pau, no pau, no pau Oio vai sentando no pau no pau, no pau no pau Oio vai sentando no pau A periquita voa, a periquita voa, tu já fez o pix? Number one Oh, ela disse que não Oio vai sentando no pau, no pau, no pau Oio vai sentando no pau A Carine não deve prover não, viu? Cê é dona? Tem a Carine? E o livro A Viva Levine não deve prover não Chama meu maré Rebola, rebola, rebola Rebola, 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 rebola Eita, que é o melhor do Maranhão Vê a lê, vê a lê Adãozinho, cabra Cuidado na testa aí, ó Cuidado, viu? Rebola, 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 rebola Delas é o contrário Rebola, rebola, rebola É tudo atravessado Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola E quando te vi na pista de dança mexendo o bumbum e pra lá e pra cá E eu pro lado, e eu pro outro, e eu saí de olho no seu Bum, 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 bum 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 Aí eu te chamei pra dançar E ela me chamou, vamos lá E ficamos juntinho A noite toda E com ladinho Foi rebola, 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 rebola Rebola, rebola, rebola Aqui é o contrário, sapequinho Rebola, 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 rebola Era pra lá, ó Rebola, 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 rebola Bora, meu maestro, cabecudo Rebola, 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 rebola Rebola, rebola, depois eu vou dançar Rebola, 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 rebola Vou dançar com sapequinha hoje Rebola, 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 rebola E é pra um lado, e é pra outro E eu só de olho no seu, ai, tá fraco, moço Bum 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 Aí eu te chamo pra dançar E ela me chamou, vamos lá E ficamos juntinhos a noite toda E com o latinho Bola, rebola, 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 rebola Bora, vou lá do Síndico do Flávia Bora pela Vista de Lima Transcrição e Legendas Pedro Negri